E aí, família, quem vai puxar o grito na vibe de vocês? E aí, ó, é isso, chamou, começa, não termina, o que é batalha boa, grito o quê? Meu parceiro Julião, da batalha do Orobó, vai puxar um grito cabuloso aqui, E aí, quem não sabe, a batalha do Orobó é toda sexta-feira no Jardim do São João, certo? Bem geral na próxima vibe, boa noite, batalha do estudante! E aí, Julião, qual é aquele que sei o que é o Orobó? Aê, na mão humildade, quando eu gritar Iubit, vocês vão gritar esse, hein, Aluado, sou seu fã, Iubit! Iubit! Bem geral com a mão pô, bem geral, bem geral, bem geral, bem geral, bem geral, bem geral, Bem geral com a mão, é só rima, certo? Puxa aquele, Julião! Vou puxar o brabo, pode deixar bem, papai! Vai parar que não vou dormir nada que você vê na minha vida! Bem geral, na máxima vibe, eu quero ouvir geral, eu quero ouvir geral! Aham, aham! Isso é roda cultural, da Orobó até estudante, o que vocês querem ver? E vem o gol! Bota ele, cara! Isso tudo é de cara! Isso tudo é de cara! Seguem pregado, Chabu, então, essa é sua prece! É, então hoje é revanche da Norte, já que cê queria uma revanche da FMS! Caralho, me enrolei no filme, demorou! Meu cérebro tá mil, vou voto, pois eu sempre me remoto, quando eu tô batendo mano, pois meu cérebro é infantil! Agora cê não vê, amigo, cê é idiota! Eu vi o teu proceder, mas eu achei lorota! Você foi me buscar na Norte, que é minha casa! Hoje cê tá longe da tua, e o monstro tá batendo na tal porta! Respiro, não piro, caralho! Aseverei mais voto, que eu tocado, roubado! Porque o Chabu é sagrado, como fosse um salvo! E quando eu rimo, você só vai descer do palco! Amigo, faço proceder! A minha levada é o R.A.P. Adora você que tá tomando pau, então cala a boca! Aí colhe o choro, você! A imagem 3, 2, 1! Só que eu tô doido com o apetite, por esse cacho no beat, eu vou mostrando como que eu sou avalanche! Até porque é parceiro, hoje eu vou te matar e já vou provar que tudo aqui não é, o ponto menos do moral do lanche! Aê, parceiro, por isso que eu vou batendo! Não, mano, cês sabem quem é que é o dialogado, cês sabem quem eu faço improvisado! Falou da Norte de novo, coitado, deixei isso é um atisado! Tá entendendo como é que você morre, por isso mesmo que eu tô na levada! Cês sabem que você morre, pra mim você é um corre! E sabe como eu faço a minha rima improvisada, até porque quem já morreu! E eu já vou mostrando que essa tá que é rima crime! Aê, na métrica você não me acompanha de que a gente anda até métrica, se não tem potline! Caralho, cê tá entendendo como morre, até porque é parceiro, hoje eu já se fudeu! Eu vou provando que não há ninguém que te socorre, e na batalha hoje você se comprometeu! A não sei o que, eu saí da sua casa, por isso o parceiro eu provo que cê é comum! Cê saiu da minha casa na batalha, eu banto braza, que sem praça eu desbanco em qualquer lugar algum! Tá porra! Vem aí Calderão, caralho! Porra aí, meu cara foda esses três... Quem podia ser errado, faz muito barulho! Computado, certo? Porta de rimas, quem come seu peixe? Chabuel! Quem cunha as rimas de Chabuel, faz muito barulho! Diferentemente Calderão! Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Lino! Por vocês Lino, jurados, três, dois, um... Lino, um a zero! Tudo que vai... Opa! Tudo que vai... Opa! Então levanta as duas, um pouco alto, cadê o bicho aloado? Aí! Então vem assim ó... Vamos puxar aquele timo? Vamos puxar uma bola pra minha mente, vai! Geral levanta a mão! 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 Os manu às minis, quem está ladrão? E vem no ouro! Ou! Ou! Mata ele cara! Conferente, baralho! Disse o deus, cara! Conferente, baralho! Ou! 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 Eu vou matar aqui! Sabe que eu tô procedendo! Eu faço esse verso, hoje você tá se fodendo! Até porque, meu parceiro, eu já vou improvisando! Vídeo mais famoso da Norte, esse otário apanhando Aí tá foda, parceiro sabe que eu sou estorvo Cê não vai bater nem se eu morrer, renascer de novo Por isso mesmo, hoje aqui faço papel Esse maluco foi do bolso do Johnny, do Nath, ele foi para o bolso do Neo Olha só, o que eu vou fazer até agora, cê sabe que cê toma tapa Ele saiu do bolso do Neo, do Nath, ele parou no bolso do Java Não, cê tá entendendo como é que eu faço Hoje eu mando aqui o verso fino, do bolso do Java, do bolso pro Neo E do bolso do Neo foi pro bolso do Lino, caramba Demorou, chego pesado pra ser teu calma Venho rimando, falou que ia ser meu trauma Ele me ganhou, mas foi só uma sexta-feira Me ganhou uma vez, vou te ganhar sua vida inteira Caramba, te quero mais, tô no teu bolso, tão calma Eu quero ver você ouvir de novo Do ponto, fui pro outro, ponto, ponto, instrumental E de bolso em bolso, parei na universal Caramba, cê conhece, eu faço o fim Pra bater nesse cara que pensa que é MC Não, irmão, por isso eu faço a rima linda Pra parar no meu bolso, você tem que crescer muito na vida Eu bato fácil, o mano quer cabaço Você mandou uma punch, eu mandei três, se achei fácil Ele falou que eu não tinha punch lá, me acostuma Mandou uma, eu mandei quatro, se ainda quer mais uma Fala com mais Fala aí, fala aí, fala aí Eu não escutei Eu não escutei, mentira Terceiro rote Terceiro rote Jurapis, três, dois, um Terceiro rote Que batalha do caralho Faz barulho aí, porra Cês tão presenciando o hip-hop acontecendo na frente de vocês, mano Quem tá aqui atrás também, mano Cês só estapanão Barulho aí, Caldeirão Porra E quem tá aqui? Eu vou passar as mãos Quero ver, quero ver, quero ver Shade, vem É o seu grito, Shade Cadê o Shade? Shade sumiu Cadê o Shade? Não sumiu nada, ele só minou, cara É o Shade, no beat É o Shade, cês sabe? É beat clássico É beat clássico É beat clássico É beat down lápis, já tá acostumado Tem Aí, família A mão, pra cima A mão Todo mundo Todo mundo Eu vou olhar no outro Quero ver, vou ver Quando você conhecia estudantes, como era? Era lindo A melhor vibe do Brasil, certo? E aí, tá a melhor vibe do Brasil? Teu muita atenção Teu grande Mano, tá bonita Mas aí, pra ser a melhor vibe do Brasil Falta umas mãos, vão levantar Ó, ó, ó Aí, agora tá aí Quem tá com energia? Quem tá com energia? Vai pular no começo, certo? Quem consegue pular aqui? Solta aquele, por favor, amado Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai passar O que vocês querem ver? O que vai escolher? O que vai escolher? É dois ou quatro? Dois ou quatro? Demorou que esse é freguês Maior conquista da vida dele é me ganhar uma vez Então demorou que você tem que ser guarda aliado Então bota essa derrota na prateleira do lado Só que você é freguês E eu já vou mostrando que essa daqui é minha vez Ganhar de você? Cala a boca, você é freguês Minha maior conquista Uma aldeia e uma morte em dois meses Demorou, demorou É a trajetória Eu seis anos Você só tem dois meses de história Eu vou falar de conquista Demorou, acompanhe Cusão, você já deu o tal do carro Passa, mãe? Nossa, que incrível Pode parar Eu não tenho carro Só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui seu infeliz Três anos E você não fez um puto do que eu já fiz Perdão a sinceridade Tudo que eu fiz Você não vai fazer a metade Irmão, amigo Primeiro se acostuma Fazer o que você já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Pra levar pra moro Não fiz porra nenhuma Toma assim de nenhum coro Nem um carro pra mãe Você pega no meu passo Eu não sou tipo de artista Que se vende por contrato Eu não sou tipo de artista Que é insignificante Cusão, tua conquista Esse é o filho do cante Eu dei um carro pra mamãe A saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos se a trabalha Eu vou me locomover Pra te espancar em batalha Tô o filho do cante E eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória Da minha vida A maior vitória da sua vida É ser filho de outro cara Demorou que cê não repara Eu lembro do milho é melhor Você se forte Cante, eu tô batendo No seu espermatozoide Só que eu vou chegando Eu tô na sagacidade Sem filho de outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu verso E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha Bateando na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na família inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça Você se comprometeu Batalhou com o donante E ficou a ex O sororou pra ele E disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, mano Sério, mano Eu não sabia Quem botar Vocês estão explodindo Para limpar essa batalha É isso, é verdade Paralho, mano É, continue As rebaixas Vocês representaram, mano Vocês são um barulho louco O que começou com o Chamubiel Barulhos fracos Mas de Chamuê Diferentemente de Caldeirão Barulhos, barulhos Polino Ae, qualquer coisa de guarda Tirados 3, 2, 1 Chamuê Próxima fase Barulhos, polino E aí, Caldeirão É, Nino Quer dar um salve? Quer dar um salve? Te amo, moleque Você é moça Eu só queria dizer Que alguns meses atrás É que não faz tanto tempo assim Eu rimava na batalha Da estudante Ganhei dominada Naquele dia Do Caiori Perdi o Pudoprê Na semifinal E o Peixe me deu um salve, mano Falando que você tem Um futuro lindo ainda Pra percorrer, tá ligado? Uma coisa linda E dá pra acontecer E aconteceu, viado Aconteceu um bagulho lindo Tô no Damassa Tô realizando meus sonhos Tô conhecendo pessoas Que eu nunca pensei Que ia conhecer Fiz uma amizade muito foda Que chamou meu irmão Tá ligado? Muita gente ainda puxa Uma rivalidade do caralho Mas a gente é irmão Isso nunca vai mudar E, mano Eu queria muito agradecer O Peixe, velho Eu queria muito agradecer A organização da Batalha De Estudantes, mano Porque foi um passo Muito importante na minha vida Tá ligado? Foi uma virada de chave Assim, Batalha de Estudantes Logo depois foi a Norte Então, mano Eu tô muito feliz Independente do que acontecesse Hoje, tá ligado? E vem bem E vem com o irmão meu Que eu gosto pra caralho E muito obrigado a organização Muito obrigado a Batalha Vocês são foda E eu só tenho a agradecer Tudo isso Menores Menores Os dois Não é à toa Que esse público aqui Todo mundo que tá aqui Criou a expectativa Em cima da revanche de vocês Vocês fizeram a melhor batalha da noite Vocês representaram Vocês são foda Treta é o caralho Os moleque é irmão Hip hop é união Caramba, puxa a mulher pulida Aí nessa porra É isso Não foi à toa Nunca mais sei